Comunidade Rihungidaresin sai vítima da inundação e lorançando-lora-se em fulano fevereiro, e a suco becora posto administrativo Cristo Rei, município dele. O que acontece é a sexta-feira, a moça desastres naturais, a lobetama da comunidade de Uma Lara, e a área este em becora, no Raimono e a Kulao posto administrativo Cristo Rei dele. A vítima do desastres naturais, Inês Freitas, preocupa a inundação que acontece, também foi impacto na comunidade de Nihalafatim. Nós estamos urgentemente, o governo tem que destacar o excavador e a área, e o risco de desastres que ocorre a atuação da lei. E a tempos nessa, o cidadão João Soares Pereira, russo governo, tem que apoiar o material de construção para vítima de desastres naturais, onde a ideia uma inclui necessidade importante de ser lucro. A história do que a investigação... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL